Olá pessoal, sejam bem-vindos a Tutoriais Faça Você Mesma. Hoje eu vou mostrar um penteado muito legal que você pode fazer em uma boneca ou em você mesma. E é um penteado que também dá pra fazer nas suas amigas ou alguma irmã. É bem legal. Bom, então é só prestar atenção que eu vou ensinar agora. Pra fazer esse penteado você pode usar qualquer tipo de laço. Pode ser um laço de fita, pode ser um barbante de lã, o que você quiser. De qualquer cor, de qualquer material, desde que seja maleável. Pra mostrar como fazer eu escolhi usar um laço de seda. Bom, então vamos começar. Pra começar eu vou usar uma mecha do cabelo. Bem assim. E eu vou pegar o laço agora. E vou fazer um nó perto da raiz do cabelo. Agora é só apertar bem o nó. Agora nós vamos deixar os dois lados da fita juntos. E vamos dividir o cabelo em duas mechas. E então a gente começa a fazer a trança. Sendo que o laço seria como se fosse a terceira mecha da trança. Agora é só trançar até o final. E uma das coisas que tem que prestar atenção é que o lado colorido da fita tem que ficar pra cima. Agora que chegamos ao fim da mecha é só separar a fita em duas partes pra dar o nó. Agora é só amarrar a ponta da mecha e fazer um laço com a fita. Pronto. E aqui está a minha trança com a fita. E eu coloquei ela aqui na frente pra fazer um penteado legal. Então eu vou colocar ela pro lado. É só puxar pro lado, ajeitar e colocar uma presilha pra prender. E vai ficar muito legal. Vou mostrar pra vocês. Então aqui está o resultado final. Essa outra trança aqui eu fiz em um outro vídeo pra um outro canal. E essa aqui é a que a gente fez agora. Eu acho que esse look ficou muito legal pro verão. Ou até pro inverno também, dependendo da fita que você usar. Mas ficou muito legal. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram do penteado? Por favor, comenta lá embaixo que eu vou adorar saber. Uma coisa que eu realmente gosto nesse penteado é que é muito fácil de fazer, então você pode fazer em você mesmo. E ele sempre vai ficar diferente dependendo da fita que você usar ou do material que você usar, sendo que você pode usar vários materiais diferentes. Além disso, você também pode fazer em suas amigas, ou você pode até mostrar pros seus pais e pedir pra eles te ajudarem a fazer em você. Experimente com outros materiais também, fica muito legal. Obrigada por assistir tutoriais faça você mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreve. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima!